Você pensa que vai me fazer tronçar Você pensa que vai me fazer cair Você se cansa de me tentar Mas eu não me canso de te resistir Você quer saber quem vai vencer Te digo maior é o que está em mim Bem maior é o que está em mim Eu me cansei sim de você Eu me cansei de acreditar em suas mentiras Não sou mais sua escrava e agora em minha vida O espírito de vida que me faz vencer Em Jesus sou mais que vencedor 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 Pegue o seu carinho Pegue o seu carinho Você pensa que vai me fazer parar Você pensa que vai me fazer desistir Você não se cansa de me aprontar Mas eu não me canso de te resistir Você saber quem vai vencer Te digo maior é o que está em mim Bem maior é o que está em mim Quem vale é o que está em mim É você Mas eu vou avançar e chegar ao fim Toróa de vitória Toróa de vitória e meu Deus Coróa de vitória é o que vou receber É você Escolhe o seu carinho Aunque isso e proudly você vai me arder Amen Ei Jesus sou mais que vencedor Ei Jesus sou mais que vencedor Ao mais que vencedor Em Jesus sou mais que vencedor Hai Jesus sou mais que vencedor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mãe? Vem Jesus, sou mais que vencedor Vem Jesus, sou mais que vencedor Vem Jesus, sou mais que vencedor Uhul, oh, 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 oh Uhul, oh, 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 oh Uhul, oh, oh, oh Talvez quem esteja nos assistindo agora não está entendendo que carimbo é esse Mas as armas da nossa guerra A nossa guerra não é cósmica Satanás vem nos afrontar nos relacionamentos Nas coisas do dia a dia As armas da nossa milícia não são carnais Mas poderosas em Deus Para destruir fortalezas E é com nós o carimbão do perdão Do sangue de Jesus Que se Satanás estiver armando afrontas Armando ofensas Circunstâncias para nos abater Quando a gente chegar em casa Vamos lá O carimbo do perdão Cancelando qualquer nota promissória Cancelando qualquer ofensa Raiz de amargura Nunca mais, diga nunca mais Nunca mais Nunca mais Eu vou guardar ressentimento no meu coração Não, eu sou livre Eu sou livre para perdoar Livre para caminhar mais uma milha E nada vai me afetar Nada vai me envenenar mais Porque eu sou uma geradora de vida E olha Quando chegar lá na sua casa Quando Satanás estiver assim, sabe, armando Eu quero que você declare comigo Debaixo dos meus pés Toda obra de Satanás na minha casa Já está frustrada Levanta as mãos Expulsa Diga, pode sair Da vida dos meus filhos Do meu marido Das minhas ajudantes Você vai Mas tem mais